Olá, tudo bem? Está no ar mais um Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. Se você ou alguém da sua família está esperando um bebê, atenção! As gestantes estão incluídas nos grupos de risco da covid-19. Nesse momento, é ainda mais importante cuidar do pré-natal para evitar tanto a doença provocada pelo novo coronavírus quanto qualquer outra complicação. O médico obstetra Livius Ribas gravou um vídeo para a gente falando sobre esse assunto e incluindo informações sobre parto e sobre rede hospitalar de atendimento à gestante aqui no estado da Bahia. Confira! Olá, eu sou Livius Ribas, médico obstetra, atuando há mais de 20 anos no cuidado de gestantes de risco habitual e de alto risco. E o que dizer a essas gestantes nesse momento de pandemia da covid-19? Bom, recentemente, as gestantes foram incluídas dentre os grupos chamados de maior risco para a covid-19. Isso aconteceu por um cuidado, por uma precaução, pois apesar de não termos evidências concretas de que as grávidas façam quadros mais graves do que as mulheres não grávidas frente à covid-19 ou que sejam mais suscetíveis a contrair a doença, por uma analogia a outras doenças respiratórias virais, como é o caso da gripe, da H1N1 e também a outras doenças causadas por coronavírus no passado, como a SARS e a MERS, nós entendemos que esse risco pode ser aumentado realmente. Nessas outras doenças, a grávida costuma se comportar de uma forma mais grave na resposta à covid-19. Então, por analogia, por comparação, acabamos incluindo as gestantes nesse grupo de maior cuidado também. E quais são os cuidados que as grávidas devem ter nesse momento? Bom, além dos cuidados gerais que todos nós devemos ter, mantendo um distanciamento social, mantendo boas práticas de higiene, lavando as mãos com frequência, evitando tocar o rosto, as grávidas não podem descuidar do seu cuidado de pré-natal. Então, a reprogramação de consultas de pré-natal só deve ser feita se assim for orientado pelo obstetra, se não manter a programação das suas consultas e exames conforme o orientado. O descuido com o seu pré-natal pode trazer mais riscos do que benefícios nesse momento, pois existem situações médicas, doenças que podem surgir na gravidez independente da covid-19 e que são relativamente frequentes também. Em relação ao parto, o seu planejamento, a princípio, não deve ser mudado. O tipo de parto e o momento adequado para ele devem ser discutidos com o seu obstetra, levando em consideração inúmeros fatores, não só a questão da covid-19. O parto nessa situação de pandemia pode gerar ansiedade e preocupação, mas as maternidades das redes públicas e privadas estão se preparando para o atendimento às gestantes nesse período. Fluxos especiais estão sendo criados, locais específicos estão sendo destinados ao parto de pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 e o atendimento vai ser feito da melhor forma possível, a fim de resguardar a segurança da mãe, do bebê e de seus acompanhantes. Então fica um recado para as gestantes, é hora de redobrar os cuidados. Siga o Dr. Livius no Instagram, arroba obstetraliviusribas. E continue aqui acompanhando a nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no site da Alba, al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.